O ministro do STF, Cristiano Zanin, negou o habeas corpus pedido pela defesa do general Augusto Heleno. Ele terá que comparecer a CPMI dos atos de 8 de janeiro, mas pode ficar em silêncio em perguntas que o incriminem. Hoje o Ministério da Defesa reuniu os comandantes das Forças Armadas e o líder do governo no Congresso para falar sobre a ida de militares à comissão. O encontro foi no prédio do Ministério da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio, o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso e os comandantes do Exército, General Tomás Paiva e da Aeronáutica, o Brigadeiro Marcelo Damasceno, falaram sobre o clima nas Forças Armadas após a confirmação do acordo de colaboração do Tenente Coronel Mauro Cid com a Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro acusou o ex-comandante da Marinha, Almirante Garnier Santos, de demonstrar disposição para apoiar Bolsonaro na tentativa de uma ruptura institucional. Garnier pode ser convocado pela CPMI. Vim perguntar ao ministro, na condição de líder do governo, vim perguntar aos comandantes militares se existia algum tipo de constrangimento ao qual recebi, e digo isso assim em alto e bom som, recebi como resposta tanto o ministro Múcio como todos os comandantes militares. Não há constrangimento nenhum. O ministro, José Múcio, defendeu um desfecho rápido sobre a responsabilização de militares que tenham se envolvido com ações golpistas. O nosso pito é de colaboração, essa foi uma reunião que para nós é determinativa, porque as Forças Armadas necessitam que absolutamente tudo seja esclarecido. Parlamentares da base governista discutiram nesta segunda-feira a estratégia para o depoimento na CPMI do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Eles querem evitar que o general fuja das perguntas espinhosas sobre a relação do ex-presidente com os outros poderes. Para os governistas, Heleno era um dos auxiliares de Bolsonaro que mais encorajava o ex-presidente a atacar o Supremo Tribunal Federal e que acreditava na possibilidade de golpe. O general Augusto Heleno ingressou com um pedido no STF para que ele não fosse obrigado a comparecer à comissão. Ele foi convocado como testemunha. O ministro Cristiano Zanin, relator do habeas corpus, decidiu que ele é obrigado a comparecer, mas tem direito a ficar em silêncio para não se auto-incriminar. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.